O Banco do Empreendedor funciona junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Francisco Beltrão no Parque de Exposições. Este mês o órgão está comemorando uma conquista importante, a liberação de um volume recorde de crédito. Somente em Beltrão já foram 5 milhões para investimento em qualquer tipo de negócio. A Ana, motorista de aplicativo, aproveitou a linha para adquirir um carro novo. Eu já estava procurando no meu ramo trocar de carro e eu me interessei. Eu vim conversar com a Luciana aqui no Banco do Empreendedor, foi bem tranquilo, encaminhei a documentação, foi super rápido, bem tranquilo. Assim como ela, outras 400 mulheres beltronenses já buscaram o recurso. Isso representa 5% da procura em todo o estado do Paraná. Nós temos a linha Banco do Empreendedor e linha Banco da Mulher. São recursos da ordem de 20 mil reais para capital de giro e também nós temos linhas maiores. E essa contemplação que nós temos aqui de 5 milhões atendidos aqui em Francisco Beltrão, em torno de 400 e poucas clientes, nós temos tanto na linha de microcrédito, até 20 mil reais, quanto nas linhas maiores. E com a ajudinha de crédito, várias empresas estão se desenvolvendo em Francisco Beltrão. Realmente a gente vê uma expansão do empreendimento a partir do crédito. E aí uso aqui as palavras do vice-governador da Arcipiana, que é empresário também, ele disse que nenhuma empresa vai economicamente crescer sem passar pelo crédito. Então, que bom que a gente tem esse recurso, que bom que a gente tem essa parceria e que a gente pode ajudar. Obrigado.